Os louva-a-Deus são fascinantes. Os movimentos desse inseto serviram de inspiração para muitas artes marciais orientais. Não é para menos, a ação de captura deles é mortal. Além disso, não é raro. Depois do acasalamento, a fêmea devorar o macho. Uma pesquisa publicada na Current Biology mostrou as razões científicas da agilidade incrível dos louva-a-Deus. Eles podem comer beija-flores. Além de se alimentarem de outros insetos, anfíbios e até répteis, os louva-a-Deus têm o costume de comer pássaros de pequeno porte, o que inclui os belos e indefesos beija-flores. Até o ano passado, existiam poucos indícios dessa dieta em comum, porém, uma pesquisa publicada no The Wilson Journal of Ornithology mostrou que tal comportamento é comum dentre várias espécies de louva-a-Deus ao redor do mundo. Foram documentados pelo menos 150 casos. Esse incitam come mais do que Lima KF. Obrigado por assistir. Beleza!